Mãe da Divina Graça Eu sou o Padre Joel Nadepa, coordenador da Ação Evangelizadora da Diocese de Ponta Grossa. E para este ano queremos continuar o nosso trabalho de evangelização em nossa diocese, assumindo o compromisso de sermos uma igreja missionária, uma igreja em saída. E também acolhemos com alegria o convite da Igreja do Paraná, da CNBB, que nos convida a rezarmos pelas vocações. Por isso, ação evangelizadora em cada comunidade uma nova vocação também é o nosso compromisso. Através da comunicação de modo especial da Rádio Santana, que desde outubro já está operando em frequência modulada 89,7, nós queremos também ampliar, incentivar e divulgar toda a ação evangelizadora em cada comunidade uma nova vocação. Assim, nós estaremos fazendo com que através deste veículo de comunicação e dos demais que estão a serviço da evangelização, nós possamos mostrar para a igreja os bonitos e belos testemunhos vocacionais e missionários. Uma igreja missionária em saída, uma igreja que é jovem e uma igreja que se compromete com o chamado de Deus. Mãe da Divina Graça Mãe da Divina Graça Mãe da Divina Graça